Ei, mecânico, você pode consertar meu carro? Vem dar um martelo. Você é muito perigoso, senta lá no seu carro. Não precisa não, eu quero só ver as coisas aqui. Eu quero só ver. Onde é que está quebrado? Está quebrado da roda, a roda está murcha. Ah, vou pegar meu enchedor de roda. É isso aqui, né? Não sei. Acho que é isso. É muito bonita a sua casa de, não sei, não sei. Você não sabe o enchedor de roda? Me desculpe, mas a gente não pode encher roda. Você poderá encher sua roda no posto de casa unida. Tá bom, então... Mas tem outra coisa que você quer que eu consente? O espelho... O espelho está muito passado. O espelho está passado? Vamos por isso. O espelho está passadendo. O espelho está passada. O espelho está mais duro. Tá bom? É, você não usa isso aqui, não é? Não Eu vou usar Tá com meio solto O seu cacu Ok, acho que o seu carro está Você também não usa isso aqui, não é? Seu carro está em... Como é isso aqui? Seu carro está em todas as condições O seu cacu está preso Tá O seu carro contra o cacu Cacu só é roda Ah, roda? O seu carro está andando sozinho O que é aquilo, Vitor? Eu não sei Valentina, você viu, Valentina, o carro andando sozinho O que é aquilo? É fantástico E aí, quanto é que você vai cobrar, senhor? Ah, eu vou cobrar 80 mil 80 mil? Você acha que isso está barato? Acho que estou Acho que está Então eu vou cobrar um milhão Ah, você achou barato? Então paga um milhão para mim É, você quer dinheiro? É, então Aqui só tem um real Aqui só tem oito reais Vem cá, Valentina, vem cá Ela está fugindo, moça Mas eu estava andando sozinho Meu Deus, o que é que está acontecendo? Cuidado, cuidado É para frente Vai ter um acidente, rapaz Pega a verão com o bicho Olha o final, senhor Olha o final, caramba Caramba até a polícia, caramba Isso é desligue aí Vai lá! Me dê um dinheiro! Dê um dinheiro pra ele, senão você vai presa! É por causa que eu não tenho muito dinheiro! É por causa que eu não tenho muito dinheiro! Mardeu, o que você tem? Um milhão! Bote aqui na mão dele! Eu não tenho quase nada! Eu vou levar a sua luz, tá? Pronto! Não! Sai! Eu nunca mais vou voltar pra essa polícia! Vai falar, senhora! Sai daqui agora! Bora! Opa! Faz dinheiro! Corrente aqui! Só se contaminar o resto que salve!